Falando em piada, conta aqui pro Japa, que o Japa não conhece essa história, mas tenta resumir aí. Negócio de saci, negócio de saci, saci existe, você já viu saci? Que negócio de saci, eu lembro que você ia na época de Fox Sports, lá no Fox Sports Rádio, com o Benja, com o Pascoal, com o Mano, contar essa história de saci. Saci existe, morcegão? Ô Silva, você e o Japa, sabe por que eu não fui contratado pela Fox? Mas, com o Benja, lá no Fox Sports Rádio, né, estive lá duas, três, quatro vezes. Aí o Benja partia, sempre que eu tava lá, ele não me chamava pra falar de futebol, ou da rodada que passou, ou da rodada futura, aí ele entrava nessa do saci. E aí ficou lá, eu falava de saci, eu tinha lá 20, 25 minutos pra falar durante o programa de duas horas. Eu falava 23 minutos de saci, você acha que os caras iam me contratar? Aí perdi a grande chance, mas o Benja, cara, o Benjamin Bach, o Benja foi o cara que acabou fazendo com que o meu saci, que existe, que é criado por mim, que eu tenho o maior carinho, tá chegando o Natal e presentes, fiquem muito à vontade, patinete, trancha de surf, essas coisas. Ele aceita, não, eu pego e levo pra ele. Mas é um saci que existe já, a Silvia, é que ninguém acredita, né, ninguém acredita. O Ben já passou a acreditar o dia que eu o levei pra Botucatu, que é onde eu crio o meu saci, é onde ele fica, né, num potinho de maionese, e nesse potinho de maionese ele sai pra comer os cereais que eu levo, beber a agunha dele num potinho. Então existe, é que, aí não adianta contar, porque se a pessoa não acredita já... Não, eu acredito. É, a gente perde tempo. Eu acredito. Não, eu tô rindo porque é engraçado, ué. Não, mas é engraçado, mas é real, entendeu? Aí chega assim nessa parte, quando chegou agora, eu não sei quando foi o negócio das bruxas, como que fala lá nos Estados Unidos. Halloween. Hã? Halloween. É isso, isso. Halloween, né? Isso aí. É o saci. Cara, lá é lenda, né, Halloween, é negócio de bruxa. O saci não, o saci. Aí a turma brinca, né, que o saci é do folclore brasileiro. Não é folclore. É porque ninguém acredita. Eu tenho, e graças a Deus, crio o maior carinho, não tem negócio de fazer trance em cavalo, não tem nada. É um ser humano. É pequeno. Aquela história do saci lá do sítio, é mentira, aquilo lá é folclore. Lá precisa ter um folclore. Mas ele tem uma perna só... Manda um pouco desse chá aí pra mim tomar também. Manda um pouco desse chá aí pra mim tomar também. Eu quero ver um saci, gnomo. Japa, vou te contar uma história. Gnomo, não. Gnomo, não. O Andy. Gnomo. E o raio, e essa porra aí, não. Porra, não. Essas coisas aí, ó. O nosso sonoplasta aqui, o Rafa, ele caiu na cadeira. E olha que ele é pesadinho. O Rafa deve ser desses caras que não acreditam. Porque quem não acredita dá risada, cara. Não, eu acredito e dou risada. Eu não posso, ué. Ué. Se esse Rafa aí, se o meu saci pegar esse Rafa, ele extrói esse Rafa aí, cara. Ô, maestro. Alô, Rafa. Um abraço, Rafa. Tá mandando outro pra você aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.